Então vamos lá galera, vamos lá Concentração Pegou a livezinha, pegou a água Pegou a garrafa E vamos lá, tá bom? Nós vamos hoje começar a nossa live Pra tirar vocês dessa bad Os que estão na bad Fazendo a nossa chama violeta Você pode escolher se você faz o redemoinho Ou se você faz a chama de fogo Um, dois, três, começa Começa Mas eu quero que você coloque força Que saia do seu peito Essa energia, mas que ela seja forte Agressiva No bem, sabe? Agressiva no bem, mas com um certo teor de força De agressividade Dentro das coisas boas, óbvio Então assim, vamos dar uma explosão Um, dois, três Explode novamente Explode, explode Força, o violeta tá aqui Hoje o violeta tá com a gente, tá? Então vamos lá Eu quero que vocês espalhem isso Quem tá fazendo redemoinho faz redemoinho Quem tá fazendo fogo tá fazendo fogo Mas o que eu vou pedir agora pra vocês É pra vocês lhe darem uma bela de uma explosão Vamos se concentrando Se concentrando É um, é dois, é três, explode Pessoal, os obsessores não gostam dessa meditação Por isso que a gente deve sempre fazê-la Todos os dias, tá bom? Vamos fazer o seguinte Em vez da gente sair hoje Vai mantendo ela tranquila Vamos se concentrando Começa a imaginar Todo o seu corpo Intregnado por essa boa energia Que está emana do seu peito Entendeu? Começa a imaginar Que ela já está em todo o seu corpo Espalhado E vamos imaginar agora Que ela vai começar a se espalhar Pelo seu quarto Então Vamos lá A hora que eu falar três A hora que eu falar três Eu quero que ela exploda Pelo quarto inteiro Um Dois Três Explode Explode Força Força Muita força Muita força E agora o que a gente vai fazer É mudar de cor Tá? Nós vamos mudar de cor Volta um pouquinho Vai indo Não é pra vocês pegarem o celular Vai seguindo aí Vai seguindo aí O que a gente vai fazer agora É mudar a cor Da nossa energia Vamos usar O rosa O rosa Então vamos imaginar que agora Em volta de você A energia é rosa Que ela está dominando 100% do seu corpo Que ela está espalhada Por 100% do seu corpo Então vamos Iniciando agora novamente De forma mais forte ainda Agora pessoal Eu quero força Eu quero agressividade boa Tanto redemoinho Como fogo Vai Um Dois Três Vai É como um quarto surrosa Sabe? Forte Mas muito bondoso Para nós Então vamos lá Espalha Espalha Vamos mais uma vez Um Dois Três Espalha pessoal Espalha Espalha Força 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 A tristeza A tristeza A depressão A raiva As maldades Que fizeram conosco Tudo que está No mundo espiritual E no mundo físico Relativo Vai sair agora Tá bom? Então vamos lá Pessoal Redemoinho Força no redemoinho Força 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 Espalha Coloca força A hora que eu falar Três Você vai dar A maior explosão De todas Tá? Depois do três Né? Um Dois Três Explode Explode Joga tudo pro alto Tudo pro alto Toda energia ruim Que vai pro alto Beleza pessoal Terminamos Muito obrigado Escreve aí embaixo Agradecemos aos bons espíritos Que participaram Hoje Escreve aí embaixo O que você acha aí Que eu quero ler Deixa gravado Eu vou deixar gravado Sim Vou deixar Pode deixar Pode deixar Que eu deixarei gravado Eu fico sem energia Eu fico sem energia Porque a hora que a gente Começa a conversar Automaticamente As pessoas começam A pegar minha energia Não tem problema Né? Porque até agora Eu tava bem tranquilo Nem se eu anotava Toda vez que eu come É, a gente tem que mudar Um pouquinho Hoje a live A meditação foi um pouco Mais curta Mas a gente tem que Ficar variando Entendeu? Foi ótimo Muito bom Conta aí embaixo Manda pros amiguinhos E amanhã tem mais Amanhã tem mais Agora peraí Quem tava antes Mais ou menos Ou ruim Ficou melhor? Vamos fazer o seguinte Fala se você ficou melhor Ou igual Ou pior Você melhorou Antes da meditação Você piorou Deus da meditação Ou você ficou igual Conta pra nós aí Conta aí Por favor Conta pra gente Fala o porquê das cores Boa ideia Lourenço No próximo eu falo Tô melhor Senti logo que Fiquei melhor Meu filho de 6 anos Igual Estou com a energia Estou com a energia Mais forte Muito melhor Eu estava bem Fiquei ainda melhor A sua energia é boa Fiquei mais leve Ele disse Que melhorou É Ficou sem energia Meu top Sua energia Espalha demais Sono Melhor Feliz Natal E violeta cura Não O que cura É a verde Na realidade Violeta pode até curar Mas ele é mais Voltado pra transmutação Tô ficando entusiasmado Vou precisar da sua ajuda Igual Eu fiquei igual Leve dor de cabeça É normal Pode tomar água Sim Pode tomar água Pode tomar o copo A garfinha Etc Só o líquido Não vale pra tomar o plástico Minha energia estava azul Qual o horário que começa amanhã? Galera Eu vou passar pras nove da noite Tá Eu vou passar pras nove da noite Porque eu já percebi Que as pessoas preferem nove da noite Não sei como é que eu fiz Com o evangelho na sexta Bom nove da noite então Tá bom Parece que estou melhor Estou muito decepcionada E magoada Por isso não consegui me concentrar Então você tem que fazer de novo E de novo E de novo Porque quem realmente precisa São as pessoas que não estão bem Aí essas pessoas de fato precisam Então você vai lá E faz o evangelho no lar Galera Muito obrigado a todos vocês Tá bom Se mantenha ligado Aí amanhã Já coloca o despertador Coloca o despertador Pra amanhã Você participar Às nove horas da noite Tá bom Valeu pessoal Até a próxima